Nos últimos tempos tem circulado na internet a emocionante história de amizade entre um cego muçulmano e um aleijado cristão. Os dois teriam vivido nas ruas de Damasco durante o domínio otomano. Ficou curioso? Essa e outras histórias você vê aqui no canal. E antes do vídeo começar, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto. Bem, sem mais delongas, bora pro vídeo! A história de Samir, um aleijado cristão, e Mohamed, um cego muçulmano, ganhou a internet após os sites Egypt Independent e The News Nigeria publicar uma matéria sobre os dois. Segundo a matéria, os dois teriam vivido em Damasco, na Síria, durante o domínio do Império Otomano no final do século XIX. Para quem não sabe, o Império Otomano, entre 1517 até 1918, dominou o que atualmente é o território da Síria moderna, Jordânia, Iraque, Kuwait, Turquia, Cisjordânia, Israel, Palestina e Faixa de Gaza. Como Samir era paralítico, ele dependia das pernas de Mohamed, que por sua vez era cego e dependia dos olhos de Samir. Um complementava o outro, ajudando assim os dois órfãos a sobreviver em meio à pobreza em que eles viviam. Já que os dois viviam numa habitação miserável em Damasco. Porém, a amizade do cego muçulmano e do aleijado cristão acabaria quando Samir morreu. Mohamed chorou durante sete dias, já que eles sempre viviam juntos. A tristeza de Mohamed foi tanta pela morte de Samir, que após sete dias, Mohamed acabou morrendo de tristeza. Por mais que a história tenha emocionado muitos internautas, não existe qualquer documentação real sobre a história. Por mais que a história tenha emocionado muitos internautas, não existe qualquer documentação real sobre a história. Mesmo que o contexto do Império Otomano ter dominado tais regiões seja verdade. A única prova real da existência dos dois é uma foto de um cego e um aleijado tirado pelo fotógrafo Tancrede Dumas. Dumas abriu um estúdio de fotografia em Beirute, no Líbano, em 1860. Quando ele foi contratado pela Sociedade Americana de Exploração da Palestina para fotografar a região leste do Rio Jordão. A tal fotografia do cego e do aleijado está hoje na biblioteca do Congresso Americano, na divisão de gravuras e fotografias. Porém, não existe registro dos nomes e da história das figuras da foto. Bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Caso tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo e se inscrevam no canal para ajudar o nosso projeto. E antes de sair, recomendo que entrem no nosso canal e assistam os vídeos já publicados. Bem, por hoje é só. Então, fui!